Muito bom dia a todos e a todas, não só aqui aos meus companheiros hoje, deste início de manhã, como também a todos os que estão a ouvir-nos, a participar também de uma forma certamente ativa, em função daquilo que forem também as comunicações desta manhã. Temos aqui um momento muito importante para tratar de um tema que nos vem, no fundo, confrontando com o seu interesse já há uns bons anos, mas continua em cima da mesa este tema tão importante nos dias de hoje e, portanto, nós hoje temos aqui um conjunto de individualidades com vasta experiência no tratamento deste tema importante, a importância do cuidador informal no processo de prestação de cuidados. Estaremos aqui bem atentos àquilo que nos vem também, que vem partilhar connosco, quer ao nível de experiência do cotidiano nas suas associações, quer ao nível também da investigação, do estudo que tem vindo a ser feito para, no fundo, não só conhecermos melhor a realidade, como também para exigir inclusivamente políticas públicas que tratem da forma conveniente e da forma justa aquilo que são as dificuldades com que se deparam os cuidadores informais, repito, na sua vida cotidiana. Vamos ter connosco o professor Pedro Lopes Ferreira, também a doutora Ana Pinheiro, a doutora Liliana Chaves Gonçalves, o doutor Bruno Alves. Eu irei apresentá-los individualmente antes de cada uma das suas apresentações e vamos, portanto, começar com o doutor Pedro Lopes Ferreira, a quem, em nome da APAE, em meu nome pessoal, agradeço a sua participação. É presentemente o professor Pedro Lopes Ferreira, professor catedrático jubilado de Economia da Saúde na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, universidade onde lecionou de 1977 a 2024, é licenciada em matemática aplicada e mestre em ciências da computação pela Universidade de Coimbra e doutora em engenharia industrial pela Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos da América, com uma tese sobre teoria da decisão de sistemas de saúde. É desde 1996 diretor do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra e desde maio de 2019 membro da Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde do Centro. Entre outras funções e participações, o professor Pedro Lopes Ferreira foi co-coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, foi chair do Grupo Ibero-Americano da Sociedade Internacional de Investigação em Qualidade de Vida, presidente da Comissão de Ética do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, membro do Conselho Estratégico do Centro Académico e Clínico do Centro Hospitalar Universitário da Universidade de Coimbra e atualmente é membro da Rede Académica de Literacia em Saúde e da Fundação para a Saúde. Peço desculpa se não identifiquei aqui as questões mais importantes, mas da análise que fiz considerei que até em função deste momento certamente aqueles seriam os aspectos mais interessantes. O senhor professor tem 15 minutos, como está acordado e, portanto, agora o tempo é todo seu. Muito obrigada. A doutora Júlia Cardoso, cumprimento todos os restantes elementos deste painel. Tenho o prazer de conhecer a doutora Ana Pinheiro, com quem trabalhámos neste projeto, e o doutor Bruno Alves, não tenho o prazer de conhecer a doutora Liliana, mas espero poder, brevemente, ter esse prazer. Bem, eu vou então partilhar esta apresentação. A doutora Júlia Cardoso vai descrever um projeto que nós tivemos no município de Cantanhede destinado aos cuidadores informais e à capacitação dos cuidadores informais para desempenhar as suas funções. Portanto, deixe-me só ver se está tudo bem. Foi um estudo desenvolvido e proposto ao Fundo Social Europeu pelo Centro de Estudos de Inicção em Saúde. Teve a colaboração também da Faculdade de Medicina e, eu direi, e como investidores sociais, teve a participação muito ativa do município de Cantanhede e do Biocante. Outras entidades são envolvidas, entre as quais está aqui destacado o Castilho, portanto o Cuidado de Quem Cuida. As outras são mais para a parte de gestão e para a parte de desenvolvimento, de publicidade e de marketing e do próprio projeto. Bem, pronto. Isto era um projeto, foi um projeto que durou 36 meses, 3 anos. De julho de 2020 a junho de 2023, portanto, 3 anos exatos. A nossa área de interesse foram o município de Cantanhede, com 34 mil habitantes e com 14 freguesias, e uma população idosa, um índice de desenvolvimento de 267 e um índice sintético de fecundidade de 1,3, portanto, com grande dificuldade de renovar a população. O objetivo foi apoiar e cuidar do cuidador informal, portanto, foi dar-lhe voz e enaltecer a sua forma de atuação, promover um espaço de partilha, experiência e boas práticas, para uma participação ativa no ato de cuidar, enquanto cuidador e enquanto cidadão com direitos, e pretendemos ter um desenvolvimento no projeto que pudesse ser replicado, não só nas zonas limítrofes do Conselho, mas também noutros locais. O nosso missão foi implementar e qualificar uma resposta inovadora, baseada numa solução complementar às respostas tradicionais, portanto, não estávamos a fazer qualquer tipo de competição, nem com os componentes sociais, nem com os componentes de saúde, mas apoiar, o máximo que nós pudemos, apoiar os cuidadores informais e criar uma rede de apoio social para esses mesmos cuidadores. O público-alvo, como já disse, foram, portanto, os cuidadores informais que prestavam cuidados a pessoas em situação de dependência e que residiam no município de Cantanheira. Este projeto teve, essencialmente, duas fases. A primeira fase foi mapear e diagnosticar e programar. Nós não sabíamos, não sabíamos quantos nem quem eram os cuidadores informais do distrito, não havia qualquer informação. Nós avançámos na nossa proposta com um valor, mas, de facto, não tínhamos a noção concreta, ninguém tinha a noção concreta de quantas pessoas existiam, nem podíamos estimar, e a segunda fase, para capacitar, sensibilizar e apoiar esses mesmos cuidadores. Depois, as duas outras fases, as duas outras atividades, melhor dizendo, eram para poder melhor comunicar e para poder gerir todo este projeto, portanto, eram mais operacionais. Nós começámos por tentar, por mapear, ou seja, nós conseguimos, diremos, graças a todas as movimentações que, na altura, nós estamos em pleno, em plena Covid. Portanto, houve muitas situações que nós não podemos ir a casa das pessoas, houve muitas situações que nos impediram de ter, de fazer aquilo que nós antecipávamos e que nós nos tínhamos comprometido até com a própria entidade financiadora. De qualquer modo, tivemos um aspecto, sabemos assim, positivo, que foi a vacinação. Isto é, aproveitámos, entre aspas, do momento de vacinação, em que as pessoas eram levadas, ou havia, sempre a Câmara teve um apoio, teve um papel muito importante aqui, e obviamente o Centro de Saúde, as Unidades de Saúde, e portanto, ou eram enviadas, ou as pessoas eram deslocadas para um centro, para um pavilhão, ou as pessoas eram interrogadas em casa, e portanto, nós conseguimos apanhar muita gente. Fizemos um primeiro consentimento informado, para apenas, para, não era a altura de fazerem entrevistas, obviamente, naquele momento. Fizemos um primeiro consentimento informado, em que abordámos as pessoas, e pedimos para eles nos autorizarem, em dias depois, poder contactá-los em casa. Houve um que disseram que sim, disseram que não, normalmente, como acontece, nós abordámos e registámos 727 cuidadores informais no município, e depois conseguimos entrevistas a 453 cuidadores, entrevistas de diagnóstico. Alguns não eram verdadeiros cuidadores informais, nesta lógica que nós tínhamos, as pessoas dependentes, outros recusaram, estavam no seu direito, e, portanto, nós, dos 727 pessoas que abordámos, entrevistámos, em casa de cada um, 453 pessoas. Qual foi o resultado desse diagnóstico? Foi que encontramos, portanto, 87% do sexo feminino, a idade média, 71%, 78% de casados, até o ensino básico, 71%, portanto, pessoas com muito pouca literacia e muito idosos, e alguns ainda trabalhavam, mas 30% estavam reformados ou incapacitados. Isto é, um dos problemas que nós temos, quando abordamos cuidadores, é que, às vezes, e agora direi de uma forma mais ligeira, às vezes é difícil distinguir quem é que precisa mais de cuidado, se é a pessoa que está a ser cuidada, e que está dependente, se é o próprio cuidador. Portanto, aqui, às vezes é difícil, portanto, é, de facto, muito importante orientar para essas pessoas. 79% prestavam cuidados todos os dias, portanto, eram diários, e até 54%, até 4 horas por dia. 30% cuidavam daqueles cidadãos há mais de 10 anos, 10 ou mais anos. Portanto, é uma tarefa que não é temporária, é uma tarefa que é devida. Em relação à pessoa, há relação entre o cuidador e a pessoa cuidada, 55% era filho ou filha, normalmente filha, da pessoa cuidada, e 63% coabitavam com a pessoa cuidada. Em alguns casos, viviam próximos, mas viviam em casas separadas. De quem cuidam? Cuidam também, obviamente, de pessoas com uma idade média de 82 anos, as mulheres de 78 anos, os homens, 52% deles viúvos, e com uma dependência total, ou severa, 38% deles para as atividades básicas do dia a dia. E, com grande necessidade, 72% necessitavam de um apoio parcial ou total para tomar decisão. Portanto, com muito dependentes e quase nada autónomos. Em relação aos cuidados prestados, essencialmente era compra de bens, era acompanhamento a consultas, das vigilâncias, tarefas domésticas, apoio emocional, estamos a falar aqui em porcentagens, obviamente, a maior parte deles, não todos mesmo, era compra de bens, alguma gestão financeira, higiene e cuidados pessoais, também muitos, ajuda a vestir e a despedir, prestação de cuidados, saúde, em sintonia com o centro de saúde, obviamente, entretenimento, lazer, apoio e mobilidade, e vimos que havia dificuldades, sentiam dificuldades, levantámos as dificuldades, que era, no fim de contas, a restrição da vida pessoal, social, limitações de saúde, de outros próprios, falta de tempo e necessidades que sentiam, apoio ao domicílio ou às ajudas técnicas, tempo livre, apoio financeiro, informação, ou formação, e apoio emocional. Portanto, esse foi o cenário que nós encontramos nessas pessoas. 20,4% sentiam-se tos. Alguma, ainda tivemos, 20 e tal por cento, 25% de pessoas em que sentiam-se que era muito difícil, ou muito, era difícil, ou muito difícil obter ajuda de vizinhos, portanto, a solidão também medida por esta variável. O Estado de Saúde sentia um 12%, sentiam-se muito mal, e, finalmente, quando medimos a sobrecarga do cuidador, tínhamos 26% com uma sobrecarga intensa, e 23% com uma sobrecarga ligeira. Esta foi a primeira parte do diagnóstico. A segunda parte do projeto foi capacitar, sensibilizar e apoiar as pessoas. E aí, com a ajuda muito importante do Cuidado de Quem Cuida, nós conseguimos 194 cuidadores envolvidos no processo de capacitação, e depois mais 173, os mesmos 173 foram envolvidos entrevistados também após a capacitação para haver uma avaliação do processo de capacitação. Estiveram envolvidos 122 monitores. No lado esquerdo temos um diagrama do tempo em que foram feitas as ações de formação, e começou em agosto de 22, e acabou em maio de 23, e foram os 173 cuidadores informais envolvidos. O processo de capacitação envolveu temas como a pessoa sentir-se, sentir-se, reconhecer o conceito de cuidador, o impacto, problemas de comunicação, cuidados de saúde diários, medidas de apoio social e legal, aceitação da situação, e fundamentalmente cuidar de si próprio. Ou seja, tivemos muitos, muitos comentários a dizer, foi muito importante esta última parte, porque eu só cuidando de mim próprio é que posso estar à vontade para cuidar dos outros. Foi bem avaliado pelos próprios cuidadores, com pouco impacto no local onde vive, mas com grandes impactos na melhoria do bem-estar, da satisfação com a vida, etc. Dois minutos, senhor professor. Eu sei, eu sei, muito obrigado. Estou a correr para não falhar. Em relação, nós fizemos aqui uma coisa errada, que não aconselho ninguém a fazer, que foi apresentar uma meta para diminuição da sobrecarga. Nós, de uma forma completamente inconsciente, propusemos 20% de redução de sobrecarga de capacitação. Foi muito, muito difícil e é uma meta perfeitamente difícil de se atingir, principalmente porque são pessoas muito idosas também, são pessoas que estão, cujo problema nem deles, da saúde deles, nem da saúde da pessoa cuidada tende a melhorar e portanto não é muito provável e se calhar pensássemos em 10%, em 5%, em 6% seria, mas foi isso que fizemos. De qualquer modo, em relação a alguns itens, conseguimos uma redução da sobrecarga, porque obviamente medimos depois o mesmo instrumento de medição. Fizemos convites, vários convites aos cobradores, isto são apenas dois exemplos, em que espalhámos isso por todo o Conselho, para convidar as pessoas a aparecerem, porque a gente teve conhecimento destes, mas muitos existem, temos a consciência que existem e que não estão e que não estão e finalmente tivemos várias ações diretas de capacitação, quer com a junta de freguesia, foi um apoio muito grande da junta de freguesia, as IPSS, o próprio hospital e fizemos ações também para os futuros cuidadores informais para estudantes da Escola Técnica Profissional de Cantanheda e outras. Finalmente, e já estou mesmo a terminar, avançámos com grupos de ação mútua e banco voluntariado, aqui ficou um bocadinho aquém daquilo que nós queríamos e criámos um gabinete de apoio que neste momento continua a funcionar no município de Cantanheda que apesar do projeto ter acabado continua, nomeadamente uma linha de apoio que as pessoas continuam a utilizar. Pronto, fizemos um pequeno livrinho de resumo do projeto e tivemos o prazer de ter premiados, quer em 21, 22, quer em 23, com prémios do movimento cuidados, cuidadores informais. e dou por fim a minha apresentação e peço desculpa do minuto e 24 segundos que eu passei. Muito obrigada, professor Pedro Ferreira, muito obrigada por esta partilha deste estudo e desta experiência tão rica, tão importante que começa exatamente, e nós precisamos sempre de ir atualizando o diagnóstico, porque ele é extremamente importante e alguns dados vêm a revelar aquilo que nós vamos conhecendo, não é? Sobretudo quem cuida é também muitas vezes pessoa idosa que ele próprio certamente também já precisaria de outro tipo de apoios, não digo que seja mesmo de cuidados como outros precisam, mas precisa de um olhar atento de todos nós da sociedade e das políticas em particular. Muito interessante no meu ponto de vista tanto esta, no fundo, este trabalho colaborativo entre instâncias diversas, entre atores diversos da vida pública, não só a universidade, como também o sistema associativo, como a autarquia, como nós sabemos que isso é extremamente importante, que estejamos todos unidos para trabalhar melhor para fins que, na verdade, nos interessam a todos. Quaisquer questões que haja depois para tentar perceber melhor este projeto, que eu penso que é uma boa prática que pode e deve ser disseminada noutras regiões do nosso país, portanto, quem quiser depois poderá através do chat ir na última meia hora do nosso encontro levantar as questões que entender. Vamos, então, passar ao doutor professor Bruno Alves, que é coordenador nacional da Cuidadores de Portugal, former executive member da Eurocareers em Bruxelas, coordenador de projetos de apoio aos cuidadores informais no âmbito de policy research and advocacy, membro do grupo de trabalho ministerial que redigiu o documento medidas de intervenção junto dos cuidadores informais e guia do cuidador no âmbito do site de Portugal, comissão de acompanhamento, monitorização e avaliação do estatuto do cuidador informal, portanto, aqui umas participações muito importantes, senhor professor, coordenador dos projetos jovens cuidadores, programas de rádio para cuidadores com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e ordens profissionais, professor, coordenador do ensino pós-graduado no Instituto Jean-Pierre de Vila Nova de Gaia, doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Compostela, Espanha, mestre em Psicologia e licenciado em Enfermagem. Espero não ter cometido aqui nenhuma gafe na identificação de aspectos mais importantes do seu currículo e vamos ouvi-lo com todo o interesse também. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado e também parabenizo a organização deste evento e os meus painéis que estão aqui hoje presentes, os meus colegas de painel. Pois bem, nós começamos o nosso percurso já há alguns anos e tem sido um percurso muito interessante e agradeço esta oportunidade quando falamos de cuidadores informais falamos portanto de um grande número de pessoas são milhares e milhares de cuidadores que nós estimamos já há uns anos atrás 8 a 10% da população portuguesa é cuidadora com base nas estatísticas europeias. Infelizmente nós não conseguimos ganhar tração em relação aos censos mais uma vez perdemos esta oportunidade de quantificar e assim é difícil delinear melhor as políticas públicas se não conhecermos exatamente ou melhor esta realidade. Independentemente disso todos nós sabemos que vivemos desafios societais há o aumento da esperança média de vida e o aumento da esperança média de vida é bom acontece que o aumento da esperança média de vida aumenta o número de pessoas com comorbilidade associada e as pessoas que se dedicam a estes estudos mais da economia dizem mesmo isto isto poderá representar 4 ou 8% do PIB o que poderá ser insustentável sob o ponto de vista social e de saúde e a visão europeia tem-se mudado e relativamente às políticas nacionais europeias o interesse pelos cuidadores tem sido realmente mais acrescido muito também depois deste também consciencialização destes desafios societais em que vivemos transformações no setor da saúde em que cuidados agudos passam cada vez mais para cuidados continuados de doenças agudas para doenças mais de comorbilidade doenças crónicas em que o paciente deixa de ser visto tanto como passivo mas como mais interventivo mais ativo de cuidados institucionais para cuidados mais domiciliários e de uma abordagem genérica para cuidados mais personalizados e aqui depois poderíamos discutir esta visão de muitos governos de muitas políticas e o que é certo é que se olharmos para aquilo que está a acontecer muitas destes governos veem isto como um investimento outros veem como um custo mas o que é certo é que estamos a deixar de ver os cuidadores como algo que é um princípio basilar que é o princípio do respeito por dignidade da pessoa e portanto falar de cuidadores é falar de pessoas é falar de dignidade e portanto é esta a visão que eu gostava de incutir nesta minha apresentação da importância do cuidador e da importância da dignificação do seu papel e da sua visibilidade e necessidade de atender melhor às suas necessidades porque são milhares e milhares de cuidadores que ainda hoje têm as suas necessidades por serem satisfeitas e cumpridas e portanto aquilo que é o papel das OLS dos sistemas social de saúde dos sistemas sociais é mesmo realmente promover saúde qualidade de vida bem-estar mas o que é certo é que muitos destes cuidadores e também de encontros com o Dr. Pedro Ferreira continuam à margem continuam invisíveis e portanto esta figura do iceberg é uma figura que eu gosto muito esta imagem de partilhar porque representa exatamente isto a grande maioria dos cuidadores informais a parte submersa a calota não visível do iceberg e a parte visível os cuidados formais que representam só para vocês terem uma ideia de quem se dedica a estas questões 80% dos cuidados continuados são prestados efetivamente pelos cuidadores informais e uma estatística muito recente a nível do Reino Unido diz que o seu valor representa outro NHS portanto outro Serviço Nacional de Saúde vejam a força destas pessoas são pessoas somos todos nós se nós existimos existimos porque existe na nossa espécie esta cultura de cuidar do outro é claro que e não vou alongar aqui muito em relação às definições e a importância das definições o que é certo é que foi conseguido um estatuto isto é um marco histórico mas saliento-vos daquela que é a nossa experiência que muitos dos programas que são implementados na área da saúde falham porque não têm esta visão personalizada é completamente distinto cuidar de uma pessoa com paraplegia e cuidar de uma pessoa com doença mental e portanto os programas têm que ser personalizados e adequados às características da pessoa que recebe cuidados à própria relação é completamente distinto termos um pai a cuidar de uma mãe ou cuidar de uma progenitora e as próprias características da pessoa cuidadora um filho cuidador uma criança cuidadora um jovem cuidador é completamente distinto de uma pessoa com mais idade a cuidar de outra pessoa também ela maior de idade podíamos falar aqui da parte da psicologia não vou muito para este campo mas o que é certo é que é desta perceção quando a pessoa percebe que não tem as respostas necessárias aos recursos necessários para satisfazer as suas necessidades o cuidador informal efetivamente entra numa situação de stress de sobrecarga com prejuízo para a sua saúde para a sua qualidade de vida para o seu isolamento para os problemas de saúde físicos e mentais e isto acaba por sobrecarregar os sistemas sociais e os sistemas de saúde a nível europeu e Portugal não fica à margem deste sistema a própria continuidade da prestação dos cuidados pode ficar comprometida a qualidade de vida da pessoa que recebe os seus cuidados cuidadores informais sobrecarregados estão descritos maus tratos também à pessoa cuidada e a uma institucionalização precoce aqui o Dr. Pedro falou muito bem da parte da saúde mental a nível social a nível económico a nível laboral tudo temos aqui uma grande esfera uma grande conjunto de variáveis que vão realmente comprometer a saúde e bem-estar e realmente este é um dos grandes desafios depois para a implementação de um estatuto de cuidador informal porque é multinível se nós queremos satisfazer as necessidades dos cuidadores informais dentro do papel dos cuidadores informais nós temos aqui um papel muito significativo a nível por exemplo da preparação para a alta na aquisição de produtos de apoio e adaptação do domicílio no envolvimento na tomada de decisões na monitorização da adesão ao tratamento e muitos dos tratamentos acabam de ficar condicionados pela falta de colaboração ou pela falta de envolvimento por parte do cuidador informal a coordenação dos cuidados a prestação dos cuidados o acompanhamento do doente aos tratamentos a promoção da saúde e bem-estar da profissão cuidada em estreita colaboração com os profissionais de saúde houve de certa forma realmente um marco decisivo que foi realmente a implementação do estatuto a lei 100 barra de 2019 houve dificuldades há dificuldades no terreno há aqui algumas medidas de apoio de cuidados informais algumas das quais daquele documento que a doutora Júlia Cardoso quando fez a apresentação medidas de intervenção de apoio aos cuidadores foi um documento em que nós tivemos a oportunidade de integrar algumas políticas algumas bons exemplos de políticas de apoio aos cuidadores tivemos a oportunidade de ver o CARES Parliament na Escócia em que eles estavam a reformular o sistema social de apoio aos cuidadores informais e realmente apoiavam os cuidadores tendo aqui profissionais de referência na área social na área da saúde para ajudar os cuidadores informais a navegar nesse sistema e a dar respostas mais personalizadas a estes cuidadores e à pessoa cuidada e também o CARESPORTLAN aqui em Portugal o plano de intervenção específico de apoio ao cuidador em que está standardizado em termos de políticas de qualidade em que Portugal precisa ainda de fazer aqui um processo de aceleramento em relação a estes planos de intervenção específicos grupos de autoajuda formação apoio psicossocial descanso conciliação trabalho de família a questão que se coloca aqui onde é que existe o tempo onde é que existem os recursos que são necessários para a implementação do estatuto nós entrevistamos algumas pessoas que estão no terreno e percebemos a dificuldade que existe entre a área social e a área de saúde articular horários para realmente fazerem por exemplo visita no domicílio tínhamos uma assistente social que tinha que se articular com 40 horários 40 pessoas diferentes e isto é realmente um desafio e portanto há aqui alguns processos que têm que ser otimizados mas não deixa de ser um processo que está a ser iniciado e é louvável este processo ter sido iniciado é realmente um marco histórico países os países nórdicos têm um período de tração mais significativo porque têm 30 anos de implementação mas mesmo assim para vos dizer que passar da legislação à implementação não é um processo fácil é um processo que exige envolvimento com a criação de soluções com as equipas também que estão no terreno aqui não podia deixar de vos falar do projeto Jovens Cuidadores é um projeto que nós desenvolvemos são jovens são crianças que continuam à margem da sociedade à margem da realidade dos profissionais de saúde da área social e cuja a sua vida o seu desenvolvimento físico mental as suas perspetivas de vida podem ficar condicionadas nós tivemos situações de sobrecarga nestes jovens em que alguns deixaram de estudar tivemos uma tentativa de suicídio tivemos casos elevados de depressão e não tivemos respostas no terreno e estes jovens continuam sem respostas no terreno nem as pessoas que estão a cuidar os adultos têm respostas portanto nem nos programas de política à promoção à garantia da infância conseguimos ainda implementar continuamos no campo legislativo continuamos no campo das intenções Portugal está a falhar no campo da execução e com prejuízo grave na vida de milhares e milhares de portugueses e também destes jovens que continuam à margem da sociedade e das unidades locais de saúde o que é que é necessário fortalecer aquilo que se tem feito no terreno que é uma aliança terapêutica entre cuidadores informais a pessoa cuidada e os profissionais de saúde é aquilo que os ingleses chamam triangle of care colaborar em conjunto para apoiar a recuperação e promover a segurança e manter o bem-estar e há algumas das questões há muitas entropias que se colocam a esta questão que é esta aliança terapêutica há aqui algumas questões que podíamos falar sobre aquilo que são cuidados centrados na pessoa aquilo que é valorizado o que é certo é que a experiência do paciente acaba por ficar condicionada em muito se tem ou não tratamentos seguros atempados e efetivos profissionais atenciais e disponíveis ambientes confortáveis e curativos o que é certo é que com o aumento dos tempos máximos de resposta garantidos não conseguimos dar respostas efetivas temos problemas em termos de acessibilidade ao SNS e portanto é necessário reformular efetivamente temos aqui algumas citações no que eu me senti tão sozinha com tanto de fazer no hospital até me explicam tudo mas cheguei a casa e as dúvidas surgiram se me deixassem estar com ele na urgência a minha mãe tem Alzheimer e sem que não estiver ao lado dela ela fica muito agressiva mas não deixam tem noites que não durmo porque ele não dorme porque ele está sempre com dores estou à espera da consulta de psicologia há mais de oito meses sinto que estou a ficar louca a equipa de apoio do miliciliário é impecável mas estou triste e angustiada com a situação do meu filho no intervalo das aulas tenho que cuidar da minha mãe com cancro e dar-lhe alimentação por sonda onde é que estão as respostas sociais onde é que estão as respostas de saúde as key messages importam otimizar a estrutura e os processos para melhor apoiar os cuidados informais facilitar e reforçar a acessibilidade e a qualidade introduzir a inteligência artificial nos processos recolher dados relacionar com o bem-estar dos cuidadores e monitorizar KPIs os key performance indicators promover e partir boas práticas investir na formação dos profissionais de saúde dar voz aos cuidadores e respostas integradas envolvendo lideranças com expertise na área são estas algumas das key messages que nós gostávamos de partilhar com vocês e que pensamos que poderão ser o caminho para criar valor na vida destas pessoas obrigado a todos pela vossa atenção muito obrigado doutor Bruno Alves mais uma comunicação excelente tivemos primeiro um diagnóstico e um projeto para responder às necessidades identificadas no diagnóstico e aqui temos portanto uma comunicação sobre aspectos mais globais de reflexão mais global sobre esta problemática e obviamente que eu tomei nota aqui de alguns aspectos muito importantes mas não quero de forma alguma também atrasar aqui os portanto os nossos tempos não é? mas há uma questão que eu gostaria de referir que é a questão da invisibilidade da maioria dos cuidadores não é? a invisibilidade deles o diagnóstico feito no âmbito do projeto do professor Pedro Lopes Ferreira é muito importante mas eu diria que nos falta olhar para diagnósticos mais vastos mais aprofundados em todo o país não é? temos a realidade de Cantanhedo mas nós precisamos embora o diagnóstico só por si apesar de ser muito importante também se ele não der depois se não houver sequência com políticas não serve de nada termos diagnósticos e nesse aspecto nós somos um país excepcional ao nível dos diagnósticos depois o resto é que nos vai faltando não é? um dado também muito interessante preocupante obviamente que é o de que 80% dos cuidados continuados são assegurados de forma informal no fundo pelos cuidadores informais e eu penso que o nosso sistema de saúde ainda não integra essa realidade da forma como deve por outro lado nós falamos muito em cuidados integrados cada vez mais e esquecemos de valorizar essa vertente também dos cuidadores informais dentro do que é a filosofia dos cuidados integrados porque isso vai requerer efetivamente que haja linhas específicas de apoio aos cuidadores informais tornando-os parceiros no âmbito até do sistema de saúde articulando aquilo que é a saúde e o social que também é um problema que nós temos no nosso país o social continua muito aquém daquilo que são as necessidades deste país muito obrigada pela sua comunicação pela partilha desta informação e vamos então continuar lamentavelmente não podemos continuar aqui a falar porque eu apetecia-me já dizer aqui muitas coisas mas vamos continuar e ouvir os restantes participantes temos agora a doutora Ana Pinheiro psicóloga que trabalha na Cuidar de Quem Cuida portanto uma outra entidade extremamente importante no âmbito do apoio aos cuidadores informais é mestre em psicologia da saúde pela Universidade do Minho a doutora Ana Pinheiro atualmente é responsável pelo departamento de projetos de inovação social da Castis nomeadamente pelo projeto Cuidar de Quem Cuida eu inclusivamente tive a curiosidade de viver conhecer a Castis portanto Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguedo é uma instituição particular de solidariedade social portanto Sanguedo é no Conselho de Santa Maria da Feira e portanto a Castis tem como missão a dinamização de serviços e atividades que dizem a melhoria da qualidade de vida das crianças idosos e população em geral numa relação de proximidade com a comunidade daquilo que eu pude ver doutora Ana eu diria que é uma relação de proximidade com a comunidade e uma relação de proximidade entre também as diferentes gerações que também é um elemento extremamente importante dou-lhe a palavra doutora Ana muito obrigada obrigada pelo enquadramento que às vezes não é fácil saber onde fica Sanguedo mas eu fui ver eu fui ver tive curiosidade Sanguedo Sanguedo é uma pequena localidade da Feira portanto é uma zona rural mas o Castis realmente tem cerca de 90 colaboradores é muito significativo naquela região e temos este privilégio de ter um ambiente intergeracional ou seja na instituição temos os nossos mestres como nós costumamos chamar e temos crianças desde bebés até jovens adultos porque temos uma casa de acolhimento residencial que acolhe também crianças e jovens que são temporariamente retirados das famílias mas então hoje estou aqui para vos falar do cuidado que é incluída que já tem alguns anos no terreno desde 2009 surgiu realmente no município da Feira e desde essa altura que temos tentado chegar a mais municípios um deles foi Cantanhedo foi uma experiência realmente muito interessante e há realmente impactos que não são medidos nos estudos mais quantitativos mas eu tive o privilégio de estar com os cuidadores que foram acompanhados pela excelente equipa do Cuidin e realmente o impacto foi muito significativo o Cuidado Quem Cuida nasceu como uma resposta de apoio para cuidadores de pessoas com demência no entanto tendo em conta as necessidades sentidas ao longo do nosso trabalho foi abrindo a todos os cuidadores e neste momento é um programa que procura capacitar os técnicos das redes para o apoio a cuidadores informais eu vou partilhar a minha apresentação o que é que eu gostava de vos dizer nós o nosso o nosso modelo de funcionamento não é propriamente trabalhar diretamente com os cuidadores é sim trabalhar com os técnicos que estão numa relação de proximidade com os cuidadores e por esse motivo temos o privilégio de desenhar diferentes formas de 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 diferentes respostas no território tendo em conta os recursos do município quer físicos quer recursos humanos portanto o nosso modelo de intervenção é em cascata nós temos um programa de capacitação com os técnicos da rede social geralmente como é que como é que este processo inicia o município contacta o cuidado quem cuida lança o convite a todas as instituições da rede social e da rede saúde há aqui uma relação entre o social e a saúde que nem sempre é fácil mas uma das prioridades quando implementamos o cuidado quem cuida é ter técnicos das entidades da área social mas também da saúde em articulação esta articulação é fundamental para depois a sustentabilidade do projeto e portanto nós capacitando os técnicos vamos depois chegar aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas o tema deste painel é a importância do cuidador no processo de prestação de cuidados pois a nós parece-nos que isto é muito muito visível porque como estavam há pouco a dizer estima-se que 1.4 milhões de cuidadores existentes no nosso país claro que este número na nossa opinião está subvalorizado ou subestimado existirão muitos mais cuidadores que não estão identificados e há nomeadamente um documento da entidade reguladora de saúde que diz que Portugal tem a maior taxa de cuidados informais da Europa portanto parece-nos a nós que se os cuidadores resolvessem fazer greve que estávamos em muitos maus leições são essenciais no equilíbrio social e na prestação de cuidados para nós isto é pontacente quanto à sua visibilidade apesar da promulgação do estatuto do cuidador informal que realmente é uma conquista não temos dúvida nenhuma mas que depois ainda não se converte na prática ou ainda não tem um impacto significativo na vida da maior parte dos cuidadores informais por várias razões penso que a doutora Liliana irá falar sobre o estatuto certamente e sobre a sua aplicação na realidade na vida das pessoas mas em todo caso é um passo o que nós tentamos fazer é com as redes locais desenhar respostas que possam ser interessantes para aqueles cuidadores naquele território uma resposta no porto não pode ser igual a uma resposta na régua e portanto nós temos diferentes modelos de funcionamento desde respostas de acompanhamento online às vezes funcionam muitas vezes funcionam aliás a pandemia vem nos mostrar esta outra faceta dos cuidadores que nós achávamos que eles não iam aderir às ferramentas digitais e tivemos uma grande surpresa temos muitos cuidadores que iniciaram a sua vida digital na fase pandémica e que acompanhamos online e é um modelo muito interessante também mas como eu estava a dizer nós depois de capacitarmos os técnicos acompanhamos as respostas no território as nossas principais respostas não quero dizer que sejam todas que sejam standardizadas porque é impossível de o serem e como o doutor Bruno Alves estava a dizer acompanhar um cuidador de uma pessoa com doença mental é muito diferente de acompanhar um cuidador de uma pessoa com demência e portanto o nosso modelo de intervenção psicoeducativa também foi sendo aprimorado e especializado tendo em conta os diferentes cuidadores então as nossas principais respostas são os grupos psicoeducativos que têm sempre uma dupla uma dupla intenção a capacitação dos cuidadores para a prestação de cuidados e para sobretudo para o autocuidado e o apoio emocional temos também vou aqui só mostrar algumas imagens dos nossos psicoeducativos que podem ser presenciais ou online os psicoeducativos têm um impacto muito interessante do ponto de vista da partilha e da aprendizagem entre pares é muito diferente de termos um cuidador a partilhar com o outro as suas estratégias para gerir por exemplo as situações que os desafios que são trazidos pelo acompanhamento de uma pessoa com demência é muito diferente de ser um técnico a dar sugestões ou de um cuidador a ouvir outro cuidador a partilhar a sua experiência de o que é que funcionou o que é que não funcionou e tem os grupos psicoeducativos têm realmente esta dupla vantagem para além de os técnicos validarem aquilo que os cuidadores já fazem muitas vezes fazem muito bem mas é necessário que alguém valide a sua intervenção no contexto no domicílio e portanto ter um enfermeiro ou ter um psicólogo a dizer que está a fazer bem e que é esse o caminho é um contributo muito válido para o bem-estar do cuidador por outro lado é uma oportunidade para melhorar as práticas de cuidados já que temos técnicos nestas sessões do psicoeducativo também uma oportunidade muito válida depois os nossos grupos de ajuda mútua têm um caráter mais informal são sobretudo ocupacionais também trabalhamos temas como o luto temas que saem do modelo do nosso modelo habitual do psicoeducativo mas que são de grande interesse para os cuidadores informais ultimamente temos trabalhado com cuidadores informais que acompanham pessoas em cuidados paliativos e por exemplo o luto é uma temática muito frequente muito recorrente nos nossos encontros mas como estava a dizer os grupos de ajuda mútua são sobretudo de suporte social são momentos de são bolhas de oxigênio se assim podemos dizer para os cuidadores os que podem participar grande parte deles não tem com quem deixar a sua pessoa cuidada e portanto às vezes o que resolve são as estratégias ou as ferramentas online podemos não valorizar mas deixem-me partilhar convosco que nós temos muitos grupos whatsapp agora estão na moda há muito tempo estão mas os nossos cuidadores também têm grupos whatsapp e muitas vezes o que acontece o suporte entre eles e esse também é o nosso grande objetivo muitas vezes eu vejo por exemplo um cuidador de caia dizer que precisa de ir à farmácia mas não tem com quem deixar a pessoa que cuida e ver um cuidador de matizinhos a dizer não há problema eu passo e deixo-lhe em casa e este tipo de interajuda é é um impacto que não está estudado nos nossos instrumentos de avaliação de impacto que também temos em termos de qualidade de vida de sobrecarga como também o doutor Pedro falou de índices de depressão de ansiedade todos esses indicadores são medidos mas realmente como também disse medir a qualidade de vida de um cuidador que dormiu mal a noite toda no dia a seguir vai fazer a medição da qualidade de vida se calhar o índice é muito diferente do dia a seguir em que ele dormiu bem e até participou numa sessão de grupo esses indicadores são sempre têm sempre muitas externalidades a influenciar resultados dois minutos doutora Ana ok estou mesmo a terminar em todo caso este tipo de respostas de apoio emocional vem realmente ajudar o cuidador a gerir a sua situação de sobrecarga isso não temos dúvida depois temos também o gabinete de apoio ao cuidador que tem um atendimento mais individualizado e direcionado às necessidades de cada cuidador informal como vos estava a dizer trabalhámos com equipas de cuidados paliativos no território nacional em termos de capacitação e implementámos depois vários grupos psicoeducativos e neste momento temos um um projeto que é o Entrelaça que olha para os pós-cuidadores os pós-cuidadores muitos deles e que passaram anos a cuidar e abdicaram da sua vida e do seu projeto de vida para cuidar quando a pessoa deixa de estar deixa de estar fisicamente presente então estes cuidadores também precisam de uma equipa que os ajude a redefinir o seu projeto de vida nós sentimos muito isto sobretudo na fase pós-pandémica muitos cuidadores perderam a sua pessoa cuidada e tiveram que recomeçar o projeto para si e neste momento nós temos o Entrelaça que é um projeto de apoio para os cuidadores e que está a ser muito interessante também de acompanhar o cuidado quem cuida para além deste trabalho com os técnicos vai também procurando fazer sensibilização da comunidade para a importância dos cuidados informais e do papel do cuidador informal e portanto frequentemente organiza tertulias online abertas à comunidade e também colabora com outros projetos como o movimento de cuidados cuidados informais etc e é isto o cuidado quem cuida é realmente um projeto de empreendedorismo social de uma IPSS nem sempre é fácil mantê-lo no terreno mas nós acreditamos no nosso modelo de sustentabilidade ou seja quando os técnicos são capacitados o modelo fica no território disponível com todos os materiais e portanto o município tem esta vantagem de poder continuar a implementar as respostas sem a nossa presença portanto acreditamos que é um modelo funcional e de muita proximidade com a realidade de cada território e abro um parênteses final que realmente a maior parte dos municípios não tem um diagnóstico do número de cuidadores os municípios que estão mais próximos de o ter são os que têm algumas medidas de apoio ou alguns projetos como o Cuidino ou por exemplo o Gaia Cuidador ou o Maduzinhos a Cuidar esses municípios sim vão fazendo um levantamento mas há muitos outros que não têm uma estimativa do número de cuidadores muito obrigada muito obrigada muito obrigada doutora Ana Pinheiro e essa última referência que faz é bem interessante não há dúvidas de que para tratar deste problema até com soluções eu não diria inovadoras são as soluções que são necessárias para que os cuidadores sejam tratados com dignidade e para que eles tenham condições de cuidar para que não se tornem às vezes maus cuidadores não sendo eles responsáveis é pela pressão que podem vir a ser maus cuidadores aliás o professor Bruno Alves falou exatamente dessa questão como é que nós temos a maior taxa diz-se a maior taxa de cuidadores da Europa em princípio teremos obviamente que isso também tem a ver com com o envelhecimento que também somos dos mais envelhecidos do mundo não é só da Europa do mundo e porque assumimos sempre muito aquela filosofia da sociedade de providência e acontece é que aquilo que era a nossa forte sociedade de providência neste momento não tem as mesmas condições para ser uma forte sociedade de providência e portanto precisava era de um estado de providência forte que nunca chegámos a ter essa é a verdade não é mas muito obrigada por esta apresentação deste projeto tão bem elaborado que devia ser generalizado também obviamente não é uma experiência muito rica chamando a atenção para a necessidade de termos as estruturas de proximidade muito presentes os municípios as associações locais a saúde e obviamente nem sequer vamos falar da saúde porque está muito bem organizada mas efetivamente em termos de recursos humanos que possam efetivamente trabalhar nesta área nós sabemos que eles são muito reduzidos então ao nível dos cuidados de saúde primários é uma coisa enfim precisamos de lutar por melhores e mais recursos mas vamos continuar a conversar e a lutar também por melhores condições o professor Bruno Alves penso que vai ter que sair aproveito para agradecer portanto a sua participação a partilha tão rica que esteve aqui connosco sei que tem compromissos profissionais que não pode faltar temos pena que não nos acompanhe até ao fim mas sinta-se à vontade e em nome da APA agradeço muito a sua presença vamos então para para a nossa última convidada convidada da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares que em nome da associação também agradeço à doutora Liliana Gonçalves presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais licenciada em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa da Universidade Técnica de Lisboa em 2016 a doutora Liliana Chaves Gonçalves foi redatora da petição que no fundo levou mais tarde à criação da aprovação do Estatuto do Cuidador Informal aprovado em 2019 no mesmo dia em que foi aprovada a Ordem dos Assistentes Sociais peço desculpa por estar a fazer esta referência mas foi um marco para mim enquanto assistente social ter a ordem aprovada como também um exterior informal e portanto foi um dia marcante para nós embora depois também os tempos também não tenham sido muito favoráveis ao desenvolvimento das nossas organizações e sobretudo e sobretudo ao desenvolvimento da política também relacionada das políticas relacionadas com o tal Estatuto do Cuidador Informal sabemos que é um caminho a fazer também começamos tarde vamos evoluindo não da forma como certamente a Associação Nacional de Cuidadores Informais gostaria mas é uma luta que temos que manter não é? A doutora Liliana tem participado ativamente em encontros de Cuidadores Informais e em outros eventos formativos eu própria conheço já tive a honra de participar em alguns desses eventos também em que esteve a doutora Liliana e estamos aqui para ouvir também para ouvir o seu testemunho enquanto Presidente da Associação dos Cuidadores Informais obrigado Muito obrigada muito bom dia antes de mais quero agradecer e dar os parabéns à organização do evento e também cumprimentar todos os colegas deste painel desde já a escolha do tema que muito nos agrada e enaltece uma vez que chamamos também os cuidadores informais enquanto parceiros para o cuidar na interdelicação com a rede nomeadamente com a área da saúde que é tão importante e partilho aqui muito daquilo que foi as apresentações anteriores nomeadamente das suas reflexões de projetos de práticas e portanto nós associação dando aqui o contexto portanto há um movimento social de cuidadores informais que se junta através das redes sociais foi inicialmente assim que surgiu em 2016 e portanto envolvidos a criação de uma petição de colocar na agenda da sociedade civil e também na agenda política que era esse o foco na altura deste movimento foi conseguir dar um que tenha sido dado este passo importante da criação do estatuto não totalmente naquilo que nós pretenderíamos mas de qualquer forma é um avanço muito significativo para o reconhecimento do papel do cuidar do cuidador na sociedade mas que ainda assim carece e este trabalho da Associação Nacional de Cuidadores Informais que existe desde 2018 formalmente portanto procura colocar sempre em agenda aquilo que é necessário para nós melhorarmos as condições para os cuidadores informais sabemos e eu queria só perguntar se estão a ver a apresentação estamos sim estamos obrigada portanto não em formato de apresentação não não está em formato de apresentação ainda eu aqui no meu computador já coloquei em formato de apresentação não sei se há outra forma nós estamos a ver os outros slides também mas sim mas pode continuar tudo bem tudo bem vemos bem está-se a ver bem doutora Liliana pode continuar peço desculpa portanto nós habitualmente temos muitas pessoas que estão em situação de cuidado no domicílio e portanto muitas das vezes até numa situação de alto hospital há muitas pessoas que de repente se vêem com cuidadores informais e portanto passam a estar responsáveis por maior parte de cuidados de bem-estar e de conforto que possa ser prestado à pessoa mas muitas das vezes estas pessoas não tiveram qualquer tipo de preparação e portanto a nossa insistência é que haja uma organização de toda a rede para que de facto nós possamos desde o início começar a acompanhar os cuidadores informais e não como aqui foi dito há pessoas que cuidam há muitos anos da pessoa cuidada eu própria na minha situação portanto o meu avô foi cerca de 20 anos cuidador informal da minha avó e eu acompanhei este processo enquanto cuidadora jovem na altura com 14 anos e portanto é uma tarefa muitas vezes que pode ser solitária e que exige de facto a nossa atenção e o nosso acompanhamento de facto muitas das vezes a qualidade de vida destes cuidadores é frequentemente percepcionada e descrita como menor comparativamente com a população em geral associada ao maior risco de pobreza como aqui também já foi referido ao isolamento a problemas de saúde físicos e também da saúde mental dificuldades também significativas em permanecer no mercado de trabalho e isto é muito maior para as mulheres e portanto também encararmos os cuidadores informais e há neste estudo que até o Bruno Alves também participou e traz os dados portanto os cuidadores informais são um dos fatores de sustentabilidade dos sistemas sociais e de saúde particularmente também no nosso país e portanto reconhecer o seu papel e olhando para o futuro demográfico de Portugal quer também pelas questões de doença crónica é necessário nós darmos apoio desde o início aos cuidadores e particularmente nas respostas sociais complementares aos cuidadores há muitos cuidadores que estão sozinhos a cuidar portanto não têm outra resposta complementar e estes projetos nomeadamente o Cuidar de Quem Cuida que nós também conhecemos são de vital importância para que de facto haja respostas complementares e os grupos de autoajuda possam funcionar e a capacitação falando-vos concretamente do estatuto do cuidador informal fazendo este percurso portanto desde a publicação do estatuto do cuidador informal em setembro de 2019 nós tivemos aqui cerca de um ano em projetos piloto coincidentemente com o período da pandemia o que certamente também dificultou a aplicação mas nós sentimos que com os projetos piloto deveríamos ter conseguido recolher mais informação ou seja tínhamos 30 conselhos dentro destes projetos piloto e o mapeamento das boas práticas e aquilo que tinha sido a aplicação do estatuto de cuidador informal nesses territórios não conseguimos propriamente obter muita informação e ficou muito restringido à aplicação do pedido do estatuto e à atribuição do subsídio e nós insistentemente tentamos dizer que o estatuto não se restringe nem deve se restringir à atribuição de um subsídio um subsídio que muitas das vezes eu já falo falar à frente é insuficiente para as necessidades também dos cuidadores informais uma vez que estas pessoas estão expostas ao longo prazo sempre a uma maior perda financeira porque saíram precocemente do mercado de trabalho porque não têm o reconhecimento de uma carreira contributiva digna porque o próprio estatuto do cuidador informal com a condição de recursos que existe e a forma de cálculo faz com que um subsídio do estatuto em média possa estar a rondar os 300 euros este valor ainda está a ser atualizado este ano estamos à espera dos resultados da comissão de acompanhamento do estatuto do cuidador informal que sejam publicados para poderem ser tornados públicos mas de facto este caminho e este papel da associação é muito importante no sentido em que nós temos um marco de exigência para mudanças de fundo na lei e para exigir aquilo que pelo menos já existe possa ser implementado portanto só em 2022 é que o estatuto de cuidador informal passou a ser por assim dizer passou a ser abrangido a todo o território nacional portanto nós sabemos que e também já foi aqui falado da questão do número de cuidados informais em Portugal efetivamente nós pretendemos que haja um estudo nacional para que se conheça exatamente o perfil o diagnóstico e sobretudo conhecemos as necessidades que poderão ser diferentes de território para território e saudamos que municípios já estejam a fazer alguns com candidaturas a projetos ou também com aposta dos próprios municípios este diagnóstico como aqui vimos que o doutor Pedro Lopes Ferreira falou portanto já existe aqui um diagnóstico pelo menos regional e local em alguns municípios mas todavia vai ser importante que isto seja feito a nível nacional para que possamos conhecer melhor e planear qual é que vai ser a nossa resposta porque por exemplo neste momento nós sabemos que existem muitos cuidadores a tempo inteiro sabemos que na lei está determinado que o cuidador que tenha o estatuto reconhecido possa ser acompanhado por um profissional da área da saúde e da área social mas sabemos que os recursos que existem não são suficientes para a quantidade e para as necessidades dos cuidadores informais para além das respostas portanto o acompanhamento aos cuidadores não pode ser só feito como atualmente nós temos essa perceção em que os profissionais vão fazer a avaliação mas depois há toda a continuidade aquela família e aquela e aquela estrutura ter se há que encontrar na comunidade muitas vezes respostas será que o município tem algum projeto será que existe outra entidade que possa dar resposta será que podemos capacitar profissionais como aqui foi falado também nos projetos em curso portanto a rede tem que ser trabalhada para nós efetivamente conseguirmos dar resposta senão nunca vamos conseguir efetivamente fazer mudanças na vida dos cuidadores particularmente na vida de cuidadores que estão isolados cuidadores que de alguma forma também já estão a começar a ficar em alguma situação de dependência em situação de burnout portanto a questão também da saúde mental de quem cuida é muito importante no estatuto portanto saudamos que haja de facto estas equipas mas sabemos que estas equipas no terreno estão a ter dificuldades de implementação por um lado por falta de recursos até mesmo para encontrarem horário e um transporte que os possa levar neste caso os dois em conjunto para acompanhar os cuidadores o número de visitas e de acompanhamentos porque acaba por ser muito espaçado no tempo e os profissionais deixam um contacto de referência telefónico aos cuidadores há muitos cuidadores que nos telefonam e que nos transmitem que este contacto meia parte das vezes não está disponível e não está disponível certamente porque existirá uma sobrecarga e momentos em que estes profissionais designados não conseguirão abranger os números dos cuidadores informais que vão sendo atribuídos saudamos contudo que haja este plano de intervenção específica e que na lei tenha sido prevista neste caso apoio ao nível dos grupos de autoajuda da formação da capacitação do descanso ao cuidador da legislação laboral que nós entretanto em 2023 conseguimos que houvesse um avanço também e ao nível do descanso ao cuidador mas de facto há aqui muitas medidas que precisam ser alteradas este tem sido o caminho também o trabalho da associação portanto como seleções de facto nós defendemos que haja a importância deste diagnóstico a nível nacional do perfil e das necessidades dos cuidadores informais é importante para o planeamento das respostas e que tipo de apoio é que nós precisamos priorizar por exemplo porque haverá pessoas em situação de burnout que poderão ter que ser priorizadas em relação a outras questões por outro lado neste momento ainda está muito limitada a questão do estatuto do cuidador informal a nível do cuidador informal principal ser reconhecido apenas a familiares até ao quarto grau apesar de haver em menor quantidade de cuidadores cerca de 15% mas há cuidadores que fazem parte da rede de vizinhança de pessoas significativas e que não têm parantesco pensamos que de facto e acho que aqui a inteligência artificial e a reorganização dos serviços também seria importante para a simplificação do processo da instrução do processo do pedido de reconhecimento do estatuto de cuidador informal nós sentimos que não deve ser o cidadão a procurar a resposta ou seja tem que ser o cidadão ativamente a ir ao Instituto da Segurança Social muitas vezes não tem tempo muitas vezes sente-se perdido e tem outras prioridades e portanto às vezes o processo ainda é complexo e nós sentimos que isto poderia haver uma plataforma de comunicação entre serviços que fosse direta nomeadamente entre a área da saúde e da área social e que era despolutado pelo profissional que atendia o cuidador o reconhecimento sendo que podia ser verificado mais tarde isto faria com que por exemplo num processo de alta de imediato fosse indicado um potencial cuidador para ser acompanhado no âmbito do estatuto de cuidador informal sentimos que tem que ser envolvidas as juntas e as autarquias nos projetos no financiamento de projetos que eu não pus aqui mas é uma das coisas que nós também defendemos para que os municípios possam ter de facto verbas para constituir equipas e projetos muitas das vezes estes projetos e as juntas de freguesias autarquias são a rede de proximidade que conhece as situações e consegue identificá-las assim como outros profissionais nomeadamente por exemplo o engenheiro de proximidade defendemos que o alargamento do subsídio seja feito a todos os cuidadores informais sem ficar dependente da condição de recursos e que haja outro reconhecimento da carreira contributiva nomeadamente das situações antes até da publicação da própria lei há muitas mulheres muitos cuidadores que não têm carreira contributiva e cuidaram-se de mais de 20 anos ou 10 há muitos ex-cuidadores que ficam numa situação de grande fragilidade para voltar ao mercado de trabalho muito embora já haja o reconhecimento no estatuto e provisão dessa situação e nós particularmente sentimos que respostas e serviços também para o descanso ao cuidador têm que ser financeiramente comportáveis para os cuidadores e que se pense na situação do envelhecimento porque há muitos cuidadores idosos que cuidam de outras pessoas idosas e estes estão excluídos do acesso ao subsídio de apoio para além disso o financiamento ser pensado para a criação de mais equipas multiprofissionais de apoio aos cuidadores e por último também não esquecer de como é que vamos conseguir enquadrar o apoio psicológico e o apoio psicossocial a quem cuida temos uma rede nacional de apoio ao cuidador informal que é feita por uma cuidadora que esclarece todas as dúvidas dos cuidadores faz articulação muitas vezes para respostas locais e temos também neste momento uma resposta que surgiu que vai começar efetivamente hoje grupos de ajuda ao mútuo online e temos também neste momento alguns gabinetes de apoio ao cuidador mas aquilo que tem sido o marco e a missão da associação é de facto pelo menos conseguirmos lutar pela implementação daquilo que já está legislado e promover o reconhecimento e a visibilidade daquilo que é a importância dos cuidadores informais em Portugal muito obrigada acho que me estendi um bocadinho o tempo não não estendeu não muito obrigada eu penso que até conseguimos ser justos portanto toda a gente teve o mesmo tempo mais um minuto menos um minuto enfim mas houve aqui alguma justiça na utilização do tempo e muito obrigada a todos vós pelo cuidado que tiveram em cumprir os tempos também doutora Liliana muito obrigada pela sua comunicação também pela partilha aqui de informações são importantes e muito obrigada pelo trabalho que a Associação Nacional dos Cuidadores Informais vem desenvolvendo ao longo dos anos representando aquilo que são não só as necessidades mas as próprias exigências que devem ser apresentadas ao poder político o vosso dinamismo de facto tem contribuído para que sejam criadas respostas ao nível das políticas mas também respostas mais de natureza local porque efetivamente não basta termos definidas grandes políticas grandes medidas como é o caso do estatuto é preciso depois haver condições para que essas políticas sejam concretizadas sejam implementadas e é aí que normalmente nós percebemos que apesar de termos leis tão boas parece que nos incluem a todos depois muitas vezes a forma como são implementadas ou as dificuldades de implementação vão criando espaços de exclusão de muitos daqueles que deveriam estar abrangidos pela lei maior digamos assim e portanto a vossa associação tem sido de facto um elemento nesta luta nesta exigência por um futuro eu diria por um presente e um futuro melhor para os cuidadores informais de facto nós temos que há um elemento aqui que referiu que me parece extremamente importante é que o estatuto não deve restringir-se apenas ao subsídio e obviamente que isso é muito importante eu penso que para uma parte da sociedade provavelmente essa é a ideia que passa mas nós sabemos que não é o subsídio não é não é certamente a coisa mais importante é importante mas não há subsídio que cumpra as as suas funções digamos assim de alguma tranquilidade do cuidador informal e do seu seio familiar se não for acompanhado de um conjunto de serviços que são absolutamente necessários para o apoio ao cuidador informal para garantia também dos direitos da pessoa cuidada portanto não basta o subsídio nós precisamos até de serviços de proximidade com outra qualidade de equipas devidamente formadas e portanto acompanhadas também na sua intervenção precisamos e referiu aqui uma coisa muito importante que é as pessoas mais velhas aqueles que começaram há muitos anos a ser cuidadores sejam abrangidos pelo estatuto também do ponto de vista das suas carreiras contributivas nós sabemos como muitos cuidadores informais tiveram que abandonar os seus trabalhos foram de facto prejudicados do ponto de vista do sistema o sistema prejudica-os ao nível daquilo que pode ser o seu futuro a garantia da sua proteção no futuro do ponto de vista da segurança social e portanto temos aqui um campo muito vasto que ainda requer a nossa intervenção e por isso a ação do ponto de vista da expressão pública daquilo que são as necessidades dos cuidadores informais é a ação desenvolvida pela associação nacional dos cuidadores informais continua a ser de uma importância enorme muito obrigada pelo vosso trabalho e muito obrigada a todos pelos vossos contributos tem sido uma manhã muito rica vemos que precisamos de continuar não só a estudar esta área mas também a criar as melhores formas também de responder de ir atualizando aquilo que são as nossas intervenções neste campo eu gostaria que o membro da APA me confirmasse se nós temos questões colocadas no chat porque eu pelo menos não dei conta de que haja questões colocadas no no chat naquilo que é a minha a minha visão no no chat não temos nenhuma não temos pois não então não pronto poderia ser incompetência minha sabe não estar a ver bem o chat porque eu estou a ver também num num outro sistema que não aqui diretamente no zoom sendo assim eu não sei se o professor Pedro Ferreira a doutora Ana Ferreira é Ferreira não me enganei no nome não doutora Ana Pinheiro desculpe já estava a pula com o mesmo apelido do doutor Pedro Lopes Ferreira não sei se tem alguma questão mas embora me estejam a dizer que nós temos que terminar mas eu eu pensava que nós terminávamos às onze e meia não é e portanto teremos mais dois ou três minutos no caso de algum de vós querer ainda referir alguma alguma questão se me permite doutora Júlia eu penso que por lá se não referi na minha apresentação portanto atualmente temos dezessete mil cuidadores cerca de dezessete mil cuidadores com o estatuto reconhecido portanto se pensarmos no número potencial de cuidadores que existe no país percebemos estou a falar só em termos quantitativos porque para além destes que têm o estatuto reconhecido nem com estes nós estamos a conseguir implementar totalmente as medidas de apoio e a nossa defesa é sempre porque não fiquemos só com aqueles que têm o estatuto reconhecido porque o estatuto tem um conjunto de critérios que também são de exclusão e portanto haverá muitas pessoas que por exemplo se estiverem e eu estou a pensar nestes projetos que falaram não é se calhar eles nem próprios as pessoas se identificam como cuidadores informais e há muitos que não terão informação e não saberão como pedir este estatuto portanto temos aqui um trabalho em várias áreas por isso as equipas de proximidade são tão importantes exatamente por isso estes projetos de Cantanhede ou de da feira aqui da doutora Ana Pinheiro o cuidado quem cuida são tão importantes não é porque como diz a doutora Liliana alguns nem sequer têm o estatuto e provavelmente não o vão ter pelas pelas regras que estão instituídas no entanto eles precisam de apoio e é esse apoio que no âmbito da rede social local é extremamente importante as autarquias a rede social local tem que estar envolvidos a dimensão de proximidade dos cuidados de saúde primários tem que estar envolvida nisto nós temos que criar uma rede própria de forma mais consistente portanto nos nossos territórios eu penso que isso é mais importante certamente porque faz parte da vida é um apoio à vida cotidiana certamente é mais importante do que certamente o subsídio de apoio para muitas famílias eu diria que isso é muito mais importante representa até em termos de investimento social eu diria que é um investimento muito mais importante certamente do que o outro investimento financeiro parece-me a mim temos um minuto um minuto eu só queria dizer uma coisa muito rápida eu acho que foi muito importante para o projeto de Cantanhede o apoio da autarquia nós tivemos o apoio completo perfeito a tempo total da autarquia e através desse apoio da autarquia pudemos ter o apoio da junta de freguesia e de outra coisa importante foi a ligação entre o social e a saúde que não é fácil como sabemos em muitos sítios ali foi fácil portanto é importante agora nós tivemos uma situação estamos numa situação complicada porque todos estes projetos embora o centro de estudo seja uma entidade sem fins lucrativos e fazemos gala disso não há qualquer pagamento honorário o que quer que seja estamos a trabalhar por amor à arte custa dinheiro e nós não conseguimos encontrar financiamento penso foi-nos dito que a própria a própria a própria eu através da comissão de coordenação que havia uma segunda via que iria que nós queríamos prolongar alargar alargar não só a mais mas também a outros territórios próximos que nos pediram já e não e não podemos avançar portanto não podemos avançar porque custa dinheiro de facto é evidente custa nós estamos com problemas mas é nacional não é só palavras que foram faladas aqui como a palavra dignidade a palavra proximidade a palavra personalização de cuidados não é muito levada a sério por pelos nossos dirigentes muito obrigada é só isso já está na hora para não dizerem que eu também não fui cumpridora nós vamos ter mesmo que terminar faltam uns segundos mais uma vez em meu nome pessoal e em nome da APA agradeço muito a vossa participação e aprendi como sempre muito convosco e temos aqui uma série de elementos que deram para outros espaços de reflexão que certamente a APA depois também irá organizar muito obrigada a todos muito bom dia obrigado a vós e aos participantes que também nos estiveram a ouvir obrigada obrigada